Em menos de 24 horas, dois homicídios registrados aqui em Apodi. Até o momento, um sem ligação com o outro. A gente veio até aqui à Delegacia de Polícia Civil de Apodi na manhã de hoje confirmar essas informações e entender um pouquinho como aconteceu esse homicídio de ontem à noite. Uma vítima que estava em um bar bebendo aí, uma possível discussão que um tiro apenas veio atirar a sua vida. Então essas informações a gente confirmou com o delegado doutor Paulo Nilo. Ontem, por volta das 19 horas, a equipe de plantão foi acionada, dando conta de que na cidade de Apodi, no bairro de Bacurá, ontem tinha ocorrido um homicídio. Nós chegamos lá, era um popular conhecido por dos Santos. E segundo informação de pessoas que não quiseram se identificar, até por questão de um receio de alguma represália, informaram que houve uma discussão no bar e que uma pessoa teria efetuado um único disparo de arma de fogo que retirou a vida da vítima. E depois ele saiu fugindo em uma motocicleta. Nós estivemos no local, fizemos o local de crime, o ITEP veio de Mossoró e foi constatado que foi um único disparo. E nós estamos aguardando a chegada do laudo e já foi instaurado o inquérito policial. Vamos começar a fazer as oitias para tentar identificar quem seria essa pessoa que discutiu com a vítima e que teria efetuado o disparo de arma de fogo. O caso segue em investigação. São dois homicídios em 24 horas. Um número bastante grande aqui para a cidade de Apodi, que não costuma ter esse número tão alto em tão pouco tempo.